Uma visita marcada pela entrega de boas notícias e pela análise dos avanços em infraestrutura no Estado. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, veio conhecer de perto a nova maternidade dona Evangelina Rosa. O chefe da pasta destacou a importância da aplicação de recursos do governo federal em áreas cruciais para os piauienses. Quando eu era ministro da saúde, viemos muitas vezes aqui para investir nas unidades de base de saúde de Terezina, nos hospitais de Terezina, mas já tinha esse sonho, tinha uma iniciativa já do governo do Estado poder viabilizar essa maternidade. Agora com o governo federal, o presidente Lula, a ministra Anísia Trindade, pôde concluir esse projeto. E eu fazia questão de visitar porque eu conhecia o projeto e a ministra Anísia Trindade, o presidente Lula, só faz elogios à maternidade. A ministra Anísia ficou muito impressionada. Então, de fato, já é uma maternidade com muita qualidade, sem dúvida alguma, da área pública, uma maternidade exclusiva, é a maior do Brasil. A maternidade dona Evangelina Rosa representa um marco na saúde pública do país. A unidade oferece atendimento de alta qualidade para gestantes e recém-nascidos. Nós temos aqui um atendimento muito disciplinar, onde as mamães conseguem um apoio, sem precisar ficar voltando para especialidades diferentes em locais diferentes. Um local único, onde tem UTIs neonatal, UTI para mãe, resolve todos os problemas que nenhuma maternidade hoje no Piauí privada resolve. Só que a pública, que é a Avenida Rosa, é de alto risco. Nem todo mundo vem para cá, só vem para cá quando a paciente, a mamãe, tem um diagnóstico que tem algum risco na gestação. E aí, então, atende a mamãe e atende o bebê. Além disso, o anexo aqui é a maternidade, tem uma casa da gestante, para aquelas mamães pobres que não tenham onde ficar, ficam alojadas aqui pertinho, com todo atendimento, a ambulância vai pegar lá o carro da mãe, trazer para cá, para que a mãe não precise ficar viajando, nem ficar longe do bebê, quando o bebê está na UTI esperando dois, três meses para se recuperar quando nasce prematuro ou com algum problema de saúde. Além da saúde, a ampliação da linha do metrô de Teresina foi outro tema de destaque na visita. O projeto, que está em andamento, conta com um aposto financeiro do governo federal e promete integrar ainda mais a capital e facilitar o deslocamento das pessoas. A expansão da linha do metrô é uma resposta às necessidades de mobilidade urbana da crescente população de Teresina. É uma obra que já foi aprovada pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um valor de R$ 237 bilhões, onde vai ser construída uma segunda linha, uma segunda linha moderna, é ao lado desta que está sendo reconstruída, com trilhos mais potentes, mais fortes, de TR-45, substituindo os trilhos de TR-35. Então, nessa nova etapa, nós vamos reconstruir três novas estações, aqui no São João, uma na Pissarra e outra lá no Mafoá. E vamos modernizar todas as demais, com as passagens de livres, todas elas. É uma obra que vai dar agilidade, porque nós vamos sair de 4 mil para 12 mil usuários e com um tempo reduzido, de 1 hora e 40 para 30 minutos de viagem. Então, é uma obra realmente que traz eficiência, que ajuda a Teresina nesse momento de dificuldade, que ela precisa compactar o transporte coletivo para todos. Alexandre Padilha finalizou sua visita, ressaltando que o governo federal vai continuar trabalhando para trazer mais investimentos para o Estado. O Piauí tem certeza absoluta, é o Estado que vai puxar a fila do Brasil para entrar na produção de hidrogênio verde. O governo do Estado do Piauí já tem um projeto, junto com a Green Energy, lá na região do Panaíba, que é o primeiro, é o projeto pioneiro na produção de hidrogênio verde no país. Tem também um outro projeto, com a parceira espanhola, também na região do Panaíba. Tem o potencial do Piauí ser a primeira siderúrgica totalmente verde no Brasil, porque tem a produção de minério ali em Piripiri. Não tenho dúvida nenhuma que o Piauí tem tudo para liderar no Brasil a produção de hidrogênio verde. Então, estamos aqui também para acompanhar e fechar o que for necessário do governo federal para que o Piauí possa liderar esse projeto em todo o país.